Boa noite. Ele é jornalista, escritor e professor universitário, mas ficou conhecido em todo o país ao participar e vencer um reality show. Hoje é parlamentar e defende um passo além da união estável para os homossexuais. Ele quer o casamento civil igualitário. O meu convidado de hoje, do entrevista coletiva, é o deputado federal do PSOL, Jean Wyllys. Boa noite, deputado. Boa noite, querido. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. Deputado, qual é a diferença tão grande entre a união estável e o casamento igualitário? Existem duas figuras jurídicas para dar conta das relações conjugais. Um é a união estável e o outro é o casamento civil. As pessoas heterossexuais têm direito às duas coisas. Se um homem e uma mulher se encontram e vivem juntos e decidem ter a sua união, fazer um contrato de união estável no cartório, eles podem ir. Se depois de três, quatro meses morando juntos, eles decidirem converter essa união estável em casamento, eles podem também. Tudo tranquilamente e feito no cartório. Os homossexuais não têm direito a nenhuma das duas. O ano passado, o STF, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a união estável ou uma afetiva. O que quer dizer que isso não é um direito. Isso é uma jurisprudência, ou seja, no âmbito do judiciário. Isso significa que as pessoas que vivem em união estável e não têm sua união estável reconhecida, podem agora constituir um advogado, entrar com um pedido na justiça e o juiz não vai negar esse direito de reconhecimento da união estável. Mas isso não é um direito. Direito é aquilo que a gente goza automaticamente, que está na legislação infraconstitucional ou mesmo na Constituição. Então, primeiro, tem essa diferença aí. A união estável, ela traz direitos e o casamento civil traz mais direitos que a união estável. Digamos assim, o casamento civil amplia os direitos. Direitos sucessórios, direitos previdenciários, direitos ligados à família, porque o casamento civil institui a entidade familiar. A união estável também. Mas o casamento amplia mais direitos em relação à união estável. Então, achar que os homossexuais têm que se contentar com a união estável reconhecida pelo judiciário, não como uma lei, mas como uma jurisprudência, é uma sorte de gueto, é achar que nós temos que conviver no gueto, é legitimar a discriminação jurídica. E isso é impensável no Estado democrático de direito. Se a gente acha e a gente acredita que vive numa república democrática, nós temos que garantir a toda a população os mesmos direitos com os mesmos nomes. Então, não faz sentido. Muita gente usa assim, ah, mas por que não a união? Por que tem que ser casamento? Ora, porque o nome do direito é casamento. Está lá no artigo 226 da Constituição. E não é o religioso, né? Não, não é. O casamento é civil desde 1889, com a proclamação da república e a primeira constituição que é de 1891, o Estado se separa oficialmente de igreja e a constituição reconhece o casamento civil e o casamento religioso. O casamento religioso, ele tem efeitos civis, ou seja, uma pessoa que casa no religioso pode, esse casamento tem um efeito civil, de casamento civil. Mas há pessoas que são ateias, que são de religiões não cristãs, que não casam em igrejas cristãs e que por isso elas também têm que ter direito ao casamento. E por isso foi instituído o casamento civil. O casamento civil, anos mais tarde, os heterossexuais conquistaram o direito ao divócio, que é você dissolver o casamento civil. O casamento religioso não é dissolvido pelo divócio, o casamento religioso é para sempre, porque o casamento religioso é pensado em termos de sacramento, né? Um sacramento, um dos sacramentos, dos sete sacramentos da igreja. Mas isso é o casamento religioso. Eu não me meto em casamento religioso, nós não nos metemos em casamento religioso. O que a gente quer é o casamento civil, porque a gente vive no Estado laico e democrático. E do Estado laico e democrático, o casamento é civil. E se o casamento é civil, argumentos religiosos não podem ser utilizados para negar os homossexuais esse direito. Eu sou cidadão como você, eu contribuo para o país como você, com os meus impostos, eu tenho os mesmos deveres que você, mas eu não tenho os mesmos direitos. Só para você ter uma noção, a negação do direito ao casamento civil aos homossexuais negam quase 70 direitos correlatos. Direitos previdenciários, direitos sucessórios, direitos da família. Então, a conquista do direito ao casamento, você garante quase 70 direitos à população LGBT. O que você fala para quem diz que a liberação, a legalização do casamento entre iguais pode destruir a família brasileira? Eu digo que essa pessoa não conhece bem a história da família moderna. Eu acho que essa pessoa não olha sequer em volta dela, porque se ela olhar em volta dela, ela vai ver que a família mudou muito ao longo dos anos. Eu mesmo conheço várias mulheres, tanto colegas, amigas desconhecidas, que chefiam famílias, que são mães solteiras. Eu conheço outros tantos caras que também chefiam famílias. São as famílias monoparentais, a gente chama de família monoparental. Não é porque um cara cuida de uma família sozinha ou uma mulher cuida de uma família sozinha que ela não deve ser reconhecida como família e não deve gozar da proteção do Estado. Existem outras famílias que são feitas só do casal, casais que decidiram não ter filhos. São uma família ainda assim, casais estéreis que não podem ter filhos e que adotaram crianças. São famílias mesmo assim. E tem aquelas famílias estendidas em que as pessoas foram casadas durante, sei lá, 10, 15 anos. O amor acabou, eles se divorciaram, têm direito ao divórcio, portanto. Eles se divorciaram e constituíram novas famílias. E aí essas duas novas famílias formam uma grande família estendida, porque os filhos que nascem dessas novas famílias são irmãos da família de antes. Então a família tem múltiplas faces, não tem sentido a gente falar em família no plural, ou no singular. Nós temos que falar em famílias. E uma das faces, das muitas faces da família moderna, é a família homoparental, não monoparental, homoparental. São aquelas famílias que nascem da união estável ou do casamento, porque nós já temos casos de casamento civil concedido pela Justiça no Rio Grande do Sul, que nascem da união estável ou do casamento civil de dois homens e de duas mulheres. Então não vai destruir a família, muito pelo contrário. A família continua sendo a célula da sociedade, mas a família é diversa. E o Estado tem a obrigação de reconhecer as múltiplas famílias e dar a essas múltiplas famílias os mesmos direitos com os mesmos nomes. Para que essa PEC, essa proposta de emenda constitucional caminhe, vocês precisam de 171 assinaturas. Isso. Qual é a situação hoje? Quais são as dificuldades para a obtenção dessas assinaturas no Congresso? Nós precisamos de 171, nós já coletamos 110 assinaturas. O número deve ser um pouco maior que 110, porque já tem deputado ligando para o meu gabinete, pedindo para assinar a PEC e pedindo, inclusive, a camisa da campanha do casamento civil. A dificuldade está, sobretudo, na bancada fundamentalista cristã. E eu digo fundamentalista cristã porque é uma bancada que reúne tanto evangélicos fundamentalistas quanto católicos fundamentalistas. E eu faço essa distinção porque há católicos e evangélicos progressistas lá dentro. Vou dar três exemplos. Nós temos três padres que são bastante progressistas, que é o padre Tom, o padre João e o padre Luiz Couto. E são três padres deputados que trabalham na promoção dos direitos humanos e da extensão e da garantia dos direitos humanos de minorias. Nós temos a deputada Rosane, do PV, que é evangélica, e que também o Paulo Vitor, que é evangélico, e que também são progressistas. Então, não é o conjunto dos cristãos, mas dos cristãos fundamentalistas. E para as pessoas entenderem o que é um cristão fundamentalista, é aquele que toma a Bíblia ao pé da letra, que não interpreta a Bíblia, que não permite que a Bíblia faça, produza uma espiritualidade e uma religiosidade saudável. Então, esses cristãos pegam um trecho do Levítico, do livro do Levítico, que é um dos livros do Antigo Testamento, em que há uma expressão no Levítico que diz que um homem deitar-se com outro é considerado uma abominação. Só que o Levítico é um código de ética das tribos da Judéia de 3 mil anos atrás. Além disso, a palavra abominação, quando a Bíblia foi escrita em aramaico, há mais de 3 mil anos, não tinha o sentido que tem hoje. E, além de tudo, dessas questões de tradução e de história, esse mesmo livro, Levítico, recomenda que não se coma frutos do mar, nem que se corte o cabelo. Então, se a gente fosse tomar a Bíblia ao pé da letra, a gente não comia um empadre de camarão nem um acarajé. E se a gente come um acarajé e um empadre de camarão, é porque a gente não está levando a Bíblia ao pé da letra, nem pode levar. A Bíblia é para ser respeitada como fonte de religiosidade, a Bíblia é para ser respeitada como fonte histórica até, como fonte literária, mas a Bíblia não pode ser tomada ao pé da letra. Então, o fundamentalista é quem toma a Bíblia ao pé da letra. E há essa bancada fundamentalista. E é uma bancada que trabalha muito em cima dessas questões como cortina de fumaça. Porque, se você olha bem, tem deputados, por exemplo, um dos deputados que são mais contrários à cidadania LGBT, que é o deputado João Campos, do PSDB do Goiás, ele foi financiado pela indústria armamentista. E aí eu fico me perguntando que cristão é esse que recebe dinheiro da indústria armamentista, ou se a gente sabe hoje que a indústria armamentista é uma das principais responsáveis pelas mortes todas, né? A gente está numa campanha pelo desarmamento, pelo uso legal das armas, apenas pelas instituições que devem usar as armas. A gente sabe que existe um tráfico de armas aí ligado ao tráfico de drogas e ao tráfico de pessoas. Eu fico me perguntando como é que uma pessoa que recebe dinheiro, por exemplo, da indústria armamentista pode se arvorar a ser contrário à cidadania LGBT. É muito estranho. Você confere em instantes a relação entre o conservadorismo e a homofobia e a importância da representação da sociedade no Congresso. O Entrevista Coletiva volta já já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o deputado federal pelo PSOL, Jean Wyllys. Deputado, por que abraçar agora a causa do casamento civil igualitário e não, por exemplo, da criminalização da homofobia? Olha, eu também defendo a criminalização da homofobia, faço colocações públicas acerca do PLC-122. Tem gente, inclusive, que acha que o projeto é meu e não é. O projeto da deputada Yara Bernardi, que hoje está no Senado sob a relatoria da senadora Marta Suplicy. Eu defendo o PLC-122, mas eu acho que os crimes homofóbicos, a expressão mais letal da homofobia, as agressões, os assassinatos, os espancamentos têm que ser enfrentados com políticas públicas que devem partir do executivo de segurança, de educação, políticas públicas. Eu acho que o projeto de lei tem pontos polêmicos, porque quer queira, quer não, ele põe limites à liberdade. A gente não é livre para tudo, a gente não é livre para matar. Então, a liberdade em uma sociedade tem limites, sim. Mas a natureza humana recebe com dificuldade qualquer limite de liberdade, qualquer restrição de direito, digamos assim. Então, como o movimento LGBT, a hegemonia do movimento, toca a pauta da criminalização da homofobia, eu achei por bem trazer uma nova pauta para a cena, que é o casamento civil. Porque a criminalização, ok, ela equipara a homofobia ao racismo e ao antissemitismo, em termos penais. Mas, e os outros direitos que nos são negados? E a nossa cidadania que não é reconhecida? Nós continuamos sendo cidadãos de segunda categoria, porque nós temos quase 70 direitos negados. Então, a pauta do casamento, ela tinha que vir para a cena. Além disso, a pauta do casamento, ela tem um efeito não só jurídico, né, de garantir, de impedir a discriminação no campo jurídico, de assegurar esses direitos todos. Ela tem um impacto, ela está ligada, o direito ao casamento é um direito humano, reconhecido em todos os tratados de direitos humanos que o Brasil subscreveu. É um direito ligado ao direito inalienável à vida e à felicidade, à liberdade de escolha. E tem um efeito a médio e longo prazo sobre a homofobia, porque se a gente conquista o direito ao casamento e, portanto, ao reconhecimento das uniões homoafetivas como entidades familiares, nós vamos poder, por exemplo, só dar um dos exemplos. Nós vamos ter direito à adoção, por exemplo. E ao adotar filhos, os nossos filhos vão ser, vão estudar nas mesmas escolas e vamos frequentar as mesmas reuniões de pais e mestres. E os nossos filhos terão colegas que saberão da existência de que ele tem dois pais ou duas mães. E isso tem um impacto cultural grande na homofobia, que é a convivência com a diferença. Eu acho que ninguém é obrigado a gostar da homossexualidade, ninguém é sequer obrigado a dizer que a homossexualidade é uma prática bacana. E eu defendo esse direito da pessoa poder dizer isso. Agora, ela não pode achar que homossexuais são menores, como seres humanos, ou cidadãos de segunda categoria, ao ponto de não ter os mesmos direitos. Então, o casamento assegura o estado de direito. Por isso que é a pauta mais importante, que é a criminalização da homofobia. Falando ainda em homofobia, a repórter Maíra Portela tem um questionamento para você. Deputado, boa noite. A Maíra liderou o ranking de crimes de homofobia e o senhor veio lançar a campanha de casamento igualitário aqui em Salvador. Como mudar essa cultura da intolerância? Olha, eu acho que a cultura da intolerância vai ser mudada com políticas de educação. Então, eu lamentei que no ano passado um ensaio, um ensaio de políticas de educação para converter a escola num espaço de inclusão e de formação de cidadãos tenha sido suspenso pela presidenta Dilma Rousseff, que foi o projeto de escola de homofobia. Eu acho que políticas de segurança para proteger grupos vulneráveis e estigmatizados, não só os homossexuais, mas os índios, as mulheres, os negros também, são necessárias. Então, a gente tem que ter políticas públicas eficazes nesse sentido. O movimento social tem que estar ativo para dialogar com os meios de comunicação, que são instâncias importantes na construção do imaginário. Mas eu acho que a pauta do casamento faz o enfrentamento da homofobia e é significativo que Salvador, sendo uma cidade que lidera o ranking de crimes homofóbicos, a gente lance a campanha aqui, porque a campanha do casamento tem muito a ver com o enfrentamento da homofobia, embora aparentemente não pareça que não. Mas tem sim, porque os homossexuais são destituídos de direitos, porque não são considerados humanos ou cidadãos de segunda categoria. Compreendeu? Então, as pessoas acham que é legítimo ou que pode gozar de impunidade, já que está matando uma pessoa que não é cidadão. O Estado não reconhece ela como cidadão. Se o Estado não reconhece ela, por que eu vou reconhecer? Esse é o pensamento. Se a cultura trata ela como algo menor, por que eu sou parte dessa cultura? Você acredita que colaborava com isso também a falta de representatividade no nosso parlamento ou mesmo na nossa Câmara de Vereadores? Agora, a gente tem Leocrete aqui como vereadora, você lá na Câmara Federal. Como é que é essa representatividade, a importância dessa representatividade? Olha, tem muita importância essa representação da comunidade LGBT nos poderes, principalmente no poder legislativo, que é o que faz as leis, no Congresso Nacional, nas câmaras ou nas assembleias legislativas. É importantíssimo, não só porque a gente vai estar lá batalhando para segurar leis, para fazer proposições legislativas, para fiscalizar o Executivo no sentido de garantir políticas públicas, mas tem um efeito positivo para as próximas gerações, que é a ideia de que nós sim podemos chegar nesse espaço da política institucional. Isso é muito positivo. No caso de Leocrete, eu acompanho um pouco o mandato dele, mas dela, na verdade, desculpe, dela. Eu acompanho porque ela é transexual, adotou a identidade de gênero feminina. Eu acompanho muito pouco o mandato da Leocrete, mas acho importantíssimo que a Leocrete esteja na Câmara dos Vereadores. É muito importante, porque a Leocrete, além de compor a comunidade LGBT, de fazer parte da comunidade, ela é o segmento mais estigmatizado dentro da comunidade, que é o segmento das transexuais e travestis. Então, embora não acompanhe, não saiba muito das proposições, só o fato de ela estar lá já é bastante significativo. Acho importante, tomara que ela continue garantindo esse espaço e o povo baiano continue, as pessoas que votaram nela continuem votando. Se é que ela está fazendo um bom mandato, porque eu também não acompanho. Você acha que se você tivesse se candidatado aqui pela Bahia, você teria vencido as eleições? Estaria hoje na Câmara também? Eu acho difícil. Eu acho difícil. Eu me candidatei pelo Rio pelo simples fato de eu estar morando no Rio. Tem oito anos que eu moro no Rio de Janeiro, meu domicílio eleitoral é no Rio de Janeiro. Então, na hora de eu me filiar ao partido, eu me filiei ao partido no Rio de Janeiro e me tornei candidato no Rio de Janeiro. Eu sou um deputado federal mesmo. Eu trabalho para todos os entes federados, inclusive um trabalho real de ir nos lugares da federação. Do Oiapoque ao Chuí, eu tenho ido para me reunir com o movimento social, para atender demandas da universidade, para tocar essa pauta dos direitos humanos. Então, portanto, a Bahia está contemplada nisso. Se eu morasse aqui e eu tivesse me candidatado, dificilmente eu seria eleito porque a Bahia é um lugar com raios eleitorais muito bem constituídos e defendidos. A força da grana aqui no processo eleitoral conta muito. Sabe, eu não sou um cara com dinheiro, nem tenho iniciativa privada para investir na minha campanha, sendo que eu defendo temas tão polêmicos como o direito das mulheres, o direito dos negros, o direito dos homossexuais, das pessoas com deficiência. Essa é uma pauta que não tem interesse de banqueiro, não tem interesse de empreiteiro, não tem interesse de fazendeiro, do agronegócio, não tem interesse. Então, falando em polêmica, no próximo bloco a gente vai tratar da descriminalização da maconha. Você confere em instantes. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletivo e o meu convidado de hoje é o deputado federal pelo PSOL, Jean Wyllys. Deputado, agora uma pergunta polêmica. O apresentador do Brasil Urgente o Zé Albueno faz um questionamento. Boa noite, deputado. O senhor a favor da descriminalização da maconha? E o Brasil está preparado para isso mesmo? E mais uma curiosidade. Você já fumou maconha? O sistema é bruto, deputado. O Zé Albueno, antes de se transformar nesse moralista, nesse apresentador moralista de programa vespertino, ele era bastante progressista na faculdade. Me espanta que ele tenha virado isso, esse paladino. Vocês foram colegas? Fomos colegas, é. Eu sou a favor da descriminalização da maconha. A regulamentação da maconha é fundamental para o enfrentamento do narcotráfico, das mortes todas decorrentes do narcotráfico. Eu acho que a gente só pode fazer política pública para conter todos os danos, os possíveis danos que nascem do consumo de maconha se ela for legalizada. Assim como a gente faz no caso do álcool hoje, a gente tem a lei seca, nós temos uma série de políticas para conter os danos do álcool, exatamente porque o álcool é regulamentado, é legalizado. Então, eu sou a favor da descriminalização da maconha como forma de enfrentar o narcotráfico, de proteger o futuro das nossas crianças, sou mesmo. E qual foi a outra pergunta que ele fez? Se eu já fumei maconha? Se você já fumou maconha. Já fumei maconha. Na minha época de faculdade, eu já fumei sim. Experimentei, como todo mundo, esse contexto da faculdade, a gente faz como forma da descoberta sua do corpo, das possibilidades, das liberdades. Eu acho que ele também já experimentou. Talvez ele não diga, porque quando ele se converteu em paladino da moral e dos bons costumes, ele não vai admitir isso em público. E você acha que o Brasil está preparado para essa descriminalização? Eu acho que o Brasil vai estar preparado para qualquer temática, se ele for devidamente informado. Se a gente sair dos discursos moralistas, dos discursos rasos e populistas, a gente vai, o Brasil vai estar preparado. Se as pessoas, se explicarem para as pessoas que descriminalizar não é obrigar as pessoas a fumar, maconha, a fazer uso, mas descriminalizar é uma forma de combater exatamente o tráfico, o narcotráfico, a ilegalidade que se criou em torno dela, se as pessoas foram informadas devidamente disso, inclusive que já há o uso medicinal da maconha e, portanto, esse uso tem que ser estendido a todo mundo, esse uso só vai ser estendido se a gente regulamentar, aí as pessoas vão compreender que é uma pauta positiva que tem que ser feita. Agora a pergunta para o João Willis, jornalista, pergunta do repórter Cristiano Gobi. Boa noite, deputado. na condição de jornalista e estudioso da comunicação, de que forma o senhor acredita que a criação de marcos regulatórios e conselhos de comunicação no país podem ser salutares para a democracia? Sim, claro, os conselhos são salutares para a democracia, aliás, das instituições democráticas os conselhos são os mais democráticos, com representação da sociedade civil e dos governos e no âmbito da comunicação os conselhos são importantíssimos porque a gente vive num país em que há uma concentração da mídia de massa na mão de poucas famílias. Nove famílias mandam na mídia de massa no Brasil e isso não é democratização. Então a gente sabe que a comunicação tem hoje um papel importante não só na construção de imaginários mas na própria cena política. É importante democratizar. Aliás, no próximo, o assunto é comunicação, no próximo dia 25 na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, na UFBA, lá no campus de Ondina, os deputados que compõem a comissão especial que discute o marco civil vai estar em uma audiência pública realizada lá na Facom. Então espero que vocês fiquem atentos, os espectadores fiquem atentos para participar dessa audiência. Tem um evento essa semana também, um seminário LGBT no Congresso. É o nono seminário LGBT do Congresso Nacional que nessa edição vai ser terça-feira das nove até as 17 horas lá em Brasília. Vamos discutir sexualidade, papéis de gênero na infância e adolescência e a relação disso com a educação e o bullying. Vamos reunir especialistas da área do direito, da psicologia e da educação para discutir esse tema e recuperar um pouco o debate em torno do projeto Escola Seu Homofobia. Daqui a pouco o finalzinho desse bate-papo com o deputado federal Jean Wyllys. O Entrevista Coletiva volta já já. Estamos de volta com o Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o deputado federal Jean Wyllys. Jean, você é baiano mas já disse aqui que mora há mais de oito anos no Rio de Janeiro. Durante a semana está lá em Brasília no Congresso mas me disseram que você tem ponto marcado aqui pelo menos uma vez por ano. Você vem para o São João? Venho, adoro o São João não posso faltar o São João sou alagoinhense eu tenho dois pontos marcados na Bahia que é o Natal e o São João. Peça de família, né? Adoro. Muito obrigado uma boa noite para você. Obrigado mais uma vez pelo convite. E para você uma boa noite uma boa semana a gente se encontra no domingo em mais uma Entrevista Coletiva. Música Música Legenda Adriana Zanotto